Caros alunos, vamos aqui para mais uma aula. Temos aqui um triângulo retângulo com suas medidas. E eu quero descobrir qual é o valor de cada uma dessas medidas não conhecidas. Primeiramente, eu vou identificar o que eu tenho aqui. O que é o P? O P é um dos catetos. O N é um outro cateto. O 13 é a nossa hipotenusa. O H é a altura relativa à hipotenusa. O Y é uma projeção. O 9 também é uma outra projeção. Bom, então, primeiro passo. Já sabendo o que é cada uma das medidas, basta saber qual é a relação, qual a primeira relação que eu vou usar. Notem que qualquer relação entre as grandezas, para descobrir o valor de uma desconhecida, por exemplo, eu quero descobrir o H. Relação que eu vou usar tem que ter o H, que é a nossa altura. E outra coisa, só pode ser ela desconhecida. Notem que se eu for tentar usar o Teorema de Pitágoras aqui, eu tenho lá a hipotenusa 13. 13² é igual a cateto P² mais cateto N². Eu não conheço nem o P, nem o N. Ou seja, não consigo resolver nem achar o valor de P, nem achar o valor de N. Então, a primeira relação que eu tenho o Teorema de Pitágoras não funciona para cá, porque ele não acha um dos valores, nem acha o valor do P, nem acha o valor do N. Notem que, para usar uma das relações, eu posso ter apenas um único valor desconhecido. Então, novamente, para usar qualquer uma das relações métricas no triângulo retângulo, apenas uma das medidas tem que ser desconhecida. Tem que conhecer todas as outras. Notem que, aqui, eu tenho que a projeção vermelha, que é o Y, mais a projeção verde, forma a hipotenusa. Ou seja, se eu pegar a hipotenusa, 13, menos a projeção que eu conheço, 9, eu vou ter 4, que é a medida da projeção vermelha. Está aqui. Por quê? Note que 4 mais 9, a soma das duas projeções, dá o valor da hipotenusa, que é 13. Agora, usei nenhuma das relações ainda. Eu tenho duas projeções e tenho o valor da hipotenusa. Se eu quero calcular a altura, posso falar assim, que a altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra projeção. Então, vamos lá, a altura, H. Então, H ao quadrado é igual a uma projeção, 4, que é vermelha, vezes a outra, que é a verde, 9. Temos aqui, a altura ao quadrado é igual a 9 vezes 4, 36. Isolando o H, mandando a potência de 2, o inverso dela é a raiz quadrada. Então, tenho H é igual a raiz quadrada de 36. Então, posso falar aqui, o H é igual a raiz quadrada de 36, é 6. Isso aqui. Descobrimos mais uma medida deste triângulo retângulo. Notem que agora eu tenho aqui um cateto. Se eu pegar este cateto, a hipotenusa e a projeção formada por ele, eu posso usar uma outra relação, que é a altura ao quadrado, que é igual a hipotenusa vezes a projeção formada por este cateto. Nosso caso aqui, a projeção vermelha. Então, temos aqui o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, 13, vezes a projeção formada por ele, que é a projeção vermelha, 4. Então, eu tenho aqui P é igual a raiz quadrada, já isolando o P, 13 vezes 4. Então, P é igual a 2 raiz de 13. Aqui eu já multipliquei, ou faço direto, raiz quadrada de 4 é 2. O que ficou lá dentro da raiz? Ficou o 13. Então, eu tenho aqui que o cateto P vale 2 vezes raiz quadrada de 13. Note que, após eu achar uma das medidas, eu começo a ter mais possibilidades de usar outras relações. Eu vou tentar sempre usar aquela mais simples. O que é aquela mais simples? Que demanda menos cálculo. Poderia usar Pitágoras, só que eu teria que fazer o quê? Trabalhar com raiz quadrada. Não é bom. Vamos tentar, então, o mesmo processo. Tenho o cateto, a projeção de baixo desse cateto, e tenho a hipotenusa. Então, novamente, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção formada por ele. Então, o cateto N ao quadrado é igual a hipotenusa, 13, vezes a projeção verde, 9. Então, N, já isolando, né? É raiz quadrada de 13 vezes 9. Então, eu posso falar que o N é igual... Raiz quadrada de 9 é 3. O que é que pode ter na raiz? Ficou 13. Então, N é igual a 3 vezes raiz quadrada de 13. Está aqui, mais uma medida desconhecida. Note que, desta forma, eu calculei todas as medidas desconhecidas. Novamente, para se usar qualquer uma das relações, eu posso ter apenas uma relação desconhecida. Depois que eu achei a primeira medida desconhecida, eu tenho a oportunidade, às vezes, de usar mais de uma relação. Com isso, procuro sempre aquela mais simples, ou seja, aquela que eu tenho que fazer menos cálculo. Muito obrigado e até a próxima aula.